Se por acaso me vires por aí Diz farsa, finge, não vê Diz que não pode ser, diz que morri Num acidente qualquer Conta o quanto quiseste fazer Exalta a tua aversão Depois suspira e diz que esquecer É a tua profissão E ouve-se ao fundo Uma linda canção De paz e amor Se por acaso me vires por aí Vamos tomar um café Diz qualquer coisa Telefona, enfim Eu ainda moro na série Encaixotei uns papéis E não sei Se hei de deitar tudo fora Tenho uma série de cartas para ti Todas de uma tal Te adoro E ouvem-se ao fundo Canções tão banais De paz e amor Se eu por acaso te vir por aí Passo sem sequer te ver Naturalmente que já te esqueci E tenho mais que fazer Quero que saibas que cago no amor Acho que foi sempre assim Espero que encontres tudo O que quiseres E vais para longe de mim E ouve-se ao fundo Uma velha canção De paz e amor Na sexta-feira Acho que te vi À frente da brasileira Era na certa O teu termo azul E a pasta em tons de madeira O Tó talvez queira te conhecer Nunca falei mal de ti A vida passa E era bom saber Se que estás em forma e feliz E ouve-se ao fundo E ouve-se ao fundo Uma triste E ouve-se ao fundo Uma triste Canção De paz Eu amo Eu amo Eu amo Tchau.